Olá pessoal, tudo bem? E hoje nesse quadro Aprendendo Inglês Através da Fé, você vai aprender aos Salmos 23 em inglês. Mas antes disso, apenas um recado super importante. Se você quiser receber mais vídeos, mais dicas, material para download e outras coisitas más, você pode se inscrever no grupo fechado que eu tenho no Facebook, Banho Inglês Percorrendo o Mundo. Você pode enviar uma solicitação para mim e eu te aceito como membro. Lá você pode interagir, dar sua opinião, você pode perguntar, você pode tirar dúvidas, tá bom? Então não se esquece, corre lá e se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, se gostou do vídeo, compartilha. Dessa forma você cresce junto comigo, a gente caminha junto. E você pode meissar? me green pastures to lie in. He leads me by calm pools of water. He restores my strength. He leads me on right paths to show that He is good. Even if I walk through a valley as dark as the grave, I will not be afraid of any danger because you are with me. Your rod and staff comfort me. You prepared a meal for me in front of my enemies. You welcomed me as an honored guest. My cup is full and spilling over. Your goodness and mercy will be with me all my life. And I will live in the Lord's house a long, long time. So that's it. We'll see you by talking English and growing as a person. Until next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.